Para você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. É hora do hino da República Tcheca. Olha, o jeito que a torcida canta o hino é para botar medo no adversário. É hora do hino é para jogar futebol. O time vai jogar com três atacantes, Mauro. O que você acha deste esquema? Milton, eu gosto muito do 4-3-3. Desde a origem, lá no final dos anos 50, já na metade dos anos 60, os pontos começaram a sumir. Tiveram até o início dos anos 80, depois parecia ser crime usar um 4-3-3. Mas a gente teve isso nos últimos 10 anos. Muitas equipes jogando bem, jogando bonito e sendo campeãs com dois pontos bem abertos, dando amplitude. Um centroavante enfiado, mas com muita movimentação e todos recompondo-se em a bola. Esse é um dos esquemas mais bonitos, mais bacanas da história do futebol. Apita o árbitro e começa a partida. Chiellini. Chutão para frente. Jorginho. Lorenzi. Parida. Vai meter para o gol. A República Tcheca. Está jogando dentro das suas potencialidades. Quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo, abrem pelas pontas. Eu acho que é um jeito de conseguir alguma coisa bem aberta pelo fã. Tarida. A metida de bola pela direita. Apitou ali o juiz. Falta marcada. Procurou alguém ali na frente. Dominou a bola. Pode cruzar. Cruzou. Foi muito bem a defesa agora. O cruzamento foi na medida e poderia levar tudo. Tchique. Tchique. E ele consegue o desarme. Jorginho. Chegou na marcação e recuperou a bola. Veratti. Veratti. Bateu para o gol. Mas pera lá. Que proteção, né? Estava longe demais, cara. Ele não tem um canhão no pé para tentar fazer um gol daí. Fez o lançamento para frente. Tchique. Bonucci. Tentou o passe. Chiellini. Jorginho. Não falta muito para o intervalo e ainda 0 a 0. Meteu o bico lá para frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. Spinazzola. Tique. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Bonucci. E o juiz aponta o centro de campo e termina o primeiro campo. Jogou bem, não deixou o adversário jogar e por enquanto está controlando bem a partida. Ainda não há dois no jogo. Vamos para a segunda etapa. Apipa o árbitro e o segundo tempo começa. A Itália jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. Ela está jogando direitinho. Jorginho. Ensinha. Chutou para longe para arrumar a casa. Jorginho. Ensinha. Jorginho. Jorginho. Olha o perigo. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Jorginho. Veratti. Vem o passe. E ele tenta afastar o perigo. Meteu a bola para frente. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Imobili. Mandou na trave. Fez o simples e afastou o perigo. Bonucci está sofrendo uma marcação implacável. Isso está na regra do jogo. Cabe ao árbitro punir. Odisse de falta não pode, não. Tique. Bola enfiada entre a marcação. Abriu o jogo na frente. Recebeu em condições de avançar. Bola enfiada pelo meio da defesa. De novo. Bola na área. Jorginho. 0 a 0. E qualquer um pode ganhar ainda. A metida de bola para frente. A falta está marcada. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Bola na área lá atrás. Metida de bola ali para o companheiro. Jorginho. Veratti. Darida. Tenta o lançamento. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão... Meu Deus. É agora. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Acabou com a festa do ataque. Meteu um bico nela. Lá para frente. A metida de bola. Imóvel. Perdeu o rebote do goleiro. Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Temos alterações aqui. E dos dois lados, hein? Pode chamar de antejogo, catenate, o medo, redranca. Verrui em francês. O fato é que está funcionando direitinho em qualquer língua. Recebeu o passe. Ele mandou a bola para frente. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro. Segundo, o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Saiu, Imóvel. Chegou na hora certa. Fim de partida. Tem jogo em cruzão.